Olá família, estamos aqui juntos no sexto dia para rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo. Que você seja bem-vindo, bem-vinda, e eu te convido agora para colocar as suas intenções. E vamos juntos rezar a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Quero rezar de forma especial para os jovens, aqueles que ainda não conhecem a Deus. Aqueles que estão distantes da igreja, distantes da Palavra de Deus. Então vamos juntos rezar este sexto dia da quaresma. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ladaim de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheia de graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combate pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Rogai por nós O gloriosíssimo São Miguel, arcanjo Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos pela intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e renais por todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel, arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho a mim próprio, a minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandeceis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Obrigada a você que rezou conosco A quaresma de São Miguel Arcanjo Obrigada e continue conosco Deus abençoe